Se que eu venho, eu te queria sem entender Ai, todo mundo foi que te perdas e que morreu Ai, né? Te compondo esse Vem me te ajudar e solterá comigo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Abertura Não, 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 não Se teu rei não te guia, eu sempre queira Com o fogo de peraça que vou pegar Que a terra te acompanhe Se fico te agradecerá comigo Moçal, não quero te meter a relação É uma refera na moral de uma chave Mas a parede onde foi, meu amor É o seu olhar do que me dá capaz de ser Só se eu só tu balde, nós met divorced Terve nele, pai, calma é fogo Eu só agora meti, com meus heatinet дов É uma refera na moral de uma chave Música Seu, 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 tô, vai, tô com a natureza Seu, vai, fica aqui Eu tô com a bobo-bo E nem que chega aqui